Não sigo a indústria, eu já fiz a escolha A indústria tem dinheiro, eu adoro as folha Nós tamo no garimpo, brinde pros guerreiros Garrafas espumantes já voaram rolhas No vício vários aliados se perderam Sou viciado em música, o que será que encontro? Na saga eu nem sempre encontrei dinheiro Perreco, frustração de monte, cara nem te conto Se ainda tô vivo parece magia Dificuldades me deixaram forte Tava com a preta muito linda de pele macia Será que é pretensão demais? Talvez eu tenha sorte Também não vou mentir Competitividade, fiz entrega competente O bom e o ruim depende do ponto de vista Na quebrada é bigode fino, alta patente Conheça bem os códigos Nem toda senha desbloqueia pelos dígitos Não é pela cara que se vê quem é patife A nossa caminhada faz o maluqueiro digno Não digo pelas giras e nem as roupas de grife O cu corre pela grana toda hora nos consome Imagina tá com fome ser fritado pelo bife E mesmo que te falte algo na sua dispensa Não compensa caguetar por recompensa de xerife Conheça bem os códigos Nada vai mal se os negócios vão bem Bloqueado o acesso não vem O sucesso também o processo mantém Tijorro da Norte Nego de bermuda e Radinho no suporte Liga pro Rincon lá da Leste e manda um forte Abraço pro truta que essa daqui vai tocar até na Junque Box Nós tamo com a senha e com a gerente Uns dois menino bom tá na linha de frente Calma, o trampo é mais inteligente Sem fazer alarde nós só trabalhar com a mente Códigos do gueto tru não é fazer sinal Com a mão Gangster real isso daqui nunca foi ficção Apressado come cru tá sem paciência Então volta pro final da fila vai reclamar no Procon Alto-falante MB Apreta comigo descilando naquele cupê Bico tá pensando até que é série de TV Isso daqui cê nem encontra nem enxate GBT Fazer o quê? Alto-falante MB Apreta comigo descilando naquele cupê Bico tá pensando até que é série de TV Isso daqui cê nem encontra nem enxate GBT Fazer o quê? Conheça bem os códigos Nada vai mal se os negócios vão bem Bloqueado o acesso não vem O sucesso também o processo mantém Conheça bem os códigos Nada vai mal se os negócios vão bem Bloqueado o acesso não vem O sucesso também o processo mantém E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri